Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma choque linda, maravilhosa a cara do verão, primavera, do outono, do inverno sério, vocês vão amar porque você consegue fazer com ela diversas amarrações E aí, você gostou? Eu vou te ensinar agora a fazer as amarrações, tá? Essa aqui é a choque que eu fiz no tutorial Uma das amarrações que eu mais gosto é essa aqui, ó você pega você pega, bota no meio, como eu fiz e, ó, separa de um lado do outro Aí você pode muito bem passar mais uma volta e trazer pra cá Você pode fazer assim Tá vendo? Você pode usar assim, como eu tô usando agora Como também você pode usar de outra forma que eu vou te mostrar agora Você pode usar com duas e fazer Passar uma vez só e você faz aqui, ó Um nózinho Aí você faz isso Fica uma choque fresinha, tá vendo? Aí fica assim embaixo Você pode fazer desse jeito Como também você pode fazer de amarrar E ela fica assim, tá vendo? Você pode fazer dessa forma também Bonitinho, né? Não ficou fofinho? Não esquece de dar seu like aí Se inscrever no canal Um beijo E tchau, tchau Tchau